Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar da lâmpada LED Bulbu T 40W, 6500K. A lâmpada LED Bulbu T é a escolha ideal para locais que necessitam de alto fluxo luminoso e maior durabilidade, tais como galpões e estacionamentos, proporcionando um ambiente mais confortável e produtivo. Elas vieram para substituir as tecnologias de lâmpadas antigas, sendo equivalente em grau de potência a duas vezes das lâmpadas fluorescentes e até dez vezes das lâmpadas incandescentes. Além disso, essa lâmpada de LED é ecologicamente correta, não possui mercúrio em sua composição e também não emite raios UV e IF. Vale ressaltar também que ela possui selo de certificação do IMetro e pode durar até 25 vezes mais do que as lâmpadas comuns. E como todo produto que contém a tecnologia LED, com as Bulbu T não seria diferente. Adquirindo essas lâmpadas, você pode reduzir em até 80% sua conta de luz. Muito obrigado e até a próxima!